Se ela quer perigo, eu deixo ela testar minha fé Se tamo junto, esquece tudo e numa noite vem ser minha mulher Fica no cu, então fico Que já veio na rua, mas ele viste apegado Menor, te mostro compromisso Seu rap é pago e o meu, cê tá ligado, eu vivo disso E eu te mostro consequência Que Lucha é muito fraco e no rap ele só entra em decadência Então se liga que meu papo é sempre reto Cê tá ligado mesmo que é melhor ficar esperto Eu sou Bisteca na Jimmy, arrumou o esquema Foi bater de frente comigo e arrumou o problema Cê tá ligado mesmo que eu chego tranquilo Sou Bisteca MC e hoje eu vim causar seu fim Cê tá ligado mesmo que eu sigo adiante Que o rap é o seu bate, eu te destruo com o Big Bang Valeu, mamãe! Direito de reflexo é desse que Lucha, 45 segundos Vamos morrar! Oh, meu marco, meu marco, meu marco Ai, ó, 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 ó Tão bravo, Pitty J 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 Ele arrasa Porque no freestyle tem que ter muito talento E também conhecimento Vocês sabem que eu tenho triplo quadro Até triplo, triplo do teu conhecimento A língua pode até embolar Mas a gente nunca aqui vai travar Porque o cristal é próprio pra falecer, pra amadurecer No cristal, na moral, você tem muito que crescer Também fisicamente Pra baixinho, no repente Vale pra você, de repente Pra um duende Felé, que doce foi esse? Alucinei, mano Agora o bravo de você é o pior Aí, eu não tô alucinado Você é baixinho Eu gasto aqui no caminho Você fala que é o bravo do rap, mano Mas você não tem nada Eu gasto tudo nessa elevada Você é baixo, mano Na moral, agora eu acabo com todas as esperanças Na moral, você é uma criança E a geladeira, mano, você põe sua esperança Porque em cima dela é onde você não alcança Aí, no freestyle, você sabe que eu animo cada detalhe Aqui é no baile, mano Só que você se fode Agora sabe que você não pode Não entendo o tempo, né? Parece até Chrome Mas na moral, quando diz no rap Eu te dou pra comida que o Puddle come Aí, na moral, meu mano, então some No freestyle, eu abro mais janela do que o Google Chrome E aí, cara Junito de reis, eu acima esse mistério Caralho Pega o pé, rapaziadinha, toma em casa, hein? Quem tá gostando da roda, vai abandonar essa porra Aí, ah, ah Você tá ligado, meu mano? Que eu faço aqui, eu me convenço Você nunca faz elevado, mas é coisa que você não tem Você tá ligado que eu rindo, igual o orca A palavra em meu casaco, o nome é papai morto Você tá ligado que eu prometo, você tá ligado que eu tinha muita compromisso Você tá ligado que contigo eu fico puto Você é papai morto e aqui eu sou o bruxo Então se liga que meu rap é poesia O rap me levado a mexer na minha poesia Você tá ligado, meu filho, que eu chego improvisado Se eu mandar aqui a rima que não te fica calado Mostra a poesia, senão mano, é melhor você ficar na espalda Que o rap é tipo bomba e ele vai te dar mais volta Aí, ligado mesmo que eu tinha kit e a lorica Minha cara mesmo tá igual um exorcista Então se bate, meu mano, que assim eu vou seguir Se o rap está, meu filho,30, sim, né, me, até o u cu, que eu não t'argo rindo Maluco eu que eu pedi na esperança Saindo a moberdade então o rap tá na fase criança Eu não entendi, eu tô de frente comigo Mas eu te matei o filho Mas eu te matei o filho Mas a levada nesse vídeo rimando até nesse kit Você tá ligado, eu te matei seu chone kit Mas eu só tá levado, não é livre Você tá ligado, eu festeca de rima tão no improviso Aprendi que rap é lugar de homem, né eu moleque Eu não sabe rimar, então não aguenta na batida do strap O bagulho ta pesado Então Fala pra mim, MZ MC Quiluz, MC Misterca Vamos ver quem vai ser o primeiro finalista de hoje Barulho para quem gostou mais da rima do MC Misterca Para o MC Quiluz